Música Vila Anculo realiza festival de cores para divulgação do potencial turístico. Trata-se da primeira edição deste movimento cultural promovido pelo Royo Royo Eventos, um grupo de arte e cultura da Vila de Vila Anculo. Neste evento foram exibidas várias manifestações culturais, nomeadamente artesanato, canto e dança típicos de Vila Anculo e atividades recreativas, a exemplo de cat surf, entre outras. A primeira edição do Festival de Cores foi realizada no Vila Anculo Beach Lodge, um dos melhores de Vila Anculo. Falando no lançamento do Festival de Cores, o administrador do distrito de Vila Anculo, Melchor Focas, destacou a importância do evento na promoção da atividade turística, bem como na atração de investidores. O governo moçambicano tem as atenções viradas para a província de Iambane em termos de turismo, mas muito especificamente para o distrito de Vila Anculo na promoção do turismo. É por isso que temos recebido muitas individualidades internacionais para vir ver as maravilhas do distrito de Vila Anculo, sobretudo aqui na nossa rocha de Vila de Vila Anculo. E acreditamos com essas realizações e essas atividades que vamos assistir hoje, ainda as pessoas terão mais atenção de vir e assistir aquilo que é a nossa realidade cultural, turística e, sobretudo, aquilo que é a promoção do turismo aqui em Vila Anculo. E muita gente virá, muitos visitantes virão, porque nós queremos elevar cada vez mais o distrito de Vila Anculo para o mundo, o mundo fora, em termos do turismo. E tudo aquilo que foi organizado decorre com muita normalidade e que atraia mais gente, continua a publicar para as pessoas participarem ativamente para essa atividade de muita boa diversão. E aqui onde nos encontramos é uma referência incontestável também, é um bom destino que todo mundo conhece o que significa vitilóide em Vila Anculo. Então, esta é uma das atividades. Melchor Focas quer que o casamento entre a cultura e o turismo seja divulgado às crianças e jovens como forma de evitar a extinção dos hábitos e costumes locais. Uma das atividades que estão a desenvolver é a música, que aqui vamos ver, é a nossa arte que temos aqui para assistir e, sobretudo, a introdução do CACSAF que nós vamos assistir. E isto interessa muitas pessoas para ver como que se executa um CACSAF. E que isto vai também para os jovens, os meninos, também vai se motivando também para aprenderem como fazer o CACSAF. Esta é uma atividade que vai elevar muito mais o nome bem alto do distrito de Vila Anculo. O presidente do Conselho Municipal de Vila Anculo, William Tunzini, também presente na primeira edição do Festival de Cores, congratulou a iniciativa, indicando que contribui na divulgação do vasto potencial turístico existente em Vila Anculo. Acarinhamos estas iniciativas. É sempre bom acoplar o nosso turismo com outro tipo de atividades. Essas iniciativas são importantes para os nossos hóspedes, como também para nós, porque conseguimos diversificar as nossas atividades, entretenimentos, para os nossos hóspedes. Aqueles que gostam de Vila Anculo, são os amigos de Vila Anculo. O lançamento do Festival de Cores foi abrilhantado pela banda musical Moete, que interpretou diversos números, exaltando as maravilhas turísticas de Vila Anculo. Vila Anculo Vila Anculo Vila Anculo Vila Anculo Vila Anculo